A gente vem acompanhando aqui na Band News FM nos últimos dias as histórias e a história dos refugiados afegãos que têm chegado ao Brasil, ficado no aeroporto em busca de assistência e o Renan Suquevício está por aqui para trazer novidades para a gente, né Renan? É, eu lembro que na semana passada estive lá, falei com vocês aqui no station direto do aeroporto Guarulhos Terminal 2 e o número de afegãos que estão dormindo nessas condições bastante indignas no aeroporto dobrou, mais do que dobrou. São 137 pessoas agora por lá, mas a informação nova é que 56 desses afegãos vão ser levados para um centro de acolhimento no interior do estado, mas ainda vão ficar 81 pessoas esperando pelo acolhimento correto que deve ser feito essas pessoas que estão fugindo do Afeganistão. Uma outra informação nova também é que o dinheiro emergencial, a verba emergencial que foi repassada por parte do governo federal já está na conta da Prefeitura de Guarulhos. A administração municipal diz que tem já um plano de como encaminhar esse dinheiro, essa verba para fazer o acolhimento devido a essas pessoas. Então, tem aí esse número de 81 pessoas todos os dias em quatro voos ao aeroporto de Guarulhos que podem trazer esses refugiados afegãos, então o número tende a aumentar nos próximos dias. Na segunda-feira, a Secretaria de Justiça e Cidadania deve fazer uma ação num hotel na Zona Leste de São Paulo, do município de São Paulo, onde estão acolhidos esses afegãos. E para a gente fazer uma comparação e ver como esses números têm aumentado o tempo todo, no dia 30 de setembro, quando foi feita essa primeira ação de acolhimento por parte da Secretaria de Cidadania e Justiça, eram 50 pessoas. Agora eles esperam atender a 100 pessoas e pela primeira vez a ação não vai ser feita no Centro de Amparo ao Imigrante, mas no hotel em que essas pessoas estão para evitar que elas circulem pela cidade, porque elas não têm condições de fazer esse processo de circular pela cidade. Nesse trabalho serão feitas emissões de CPF, solicitações de protocolos de refúgio e muitas dessas pessoas não foram vacinadas contra a Covid-19 e essas ações do Poder Público visam também vacinar, imunizar essas pessoas. Valeu, Renan. Obrigada pelas informações. Renan, continua nessa história e a gente vai trazendo atualizações aqui para o ouvinte da Band News FM.